Mais Bendeze, carro Bendeze, carro Bendeze aqui no Galardo Multimarcas, bairro Floresta, Avenida Santa Catarina, com ofertas incríveis, mais de um milhão de reais, já em crédito pré-aprovado, quem quer trocar de carro, precisa vir para a tua loja, amanhã logo cedo, bom dia Marcos. Bom dia Fabio, estamos aqui na Galardo Multimarcas, eu quero dizer um negócio para tu, mais de um milhão pré-aprovado, a crise aqui ela não bateu, eu quero dizer para tu Fabio, que o cliente que está querendo comprar carro, aqui na Galardo nós temos esse valor pré-aprovado, depende do score do cliente, o cliente que vim até esse final de semana, comprar um carro na Galardo Multimarcas vai ser aqui com o tanque cheio e a transferência grátis, tem que falar que viu no Ben 10. O homem falou, tá falado, então olha só a primeira super oferta, eu tenho para você aqui no Galardo Multimarcas, este Ford Fiesta 1.5, este é completão, é lindo, maravilhoso, o ano é 2015, é na cor do amor, de 34.900 por 31.900, só 31.900 e o melhor, o seu crédito já está pré-aprovado, vem amanhã logo cedo aqui para o Galardo Multimarcas, mais uma super oferta, Chevrolet Onix Joy, este é um 2019 impecável, de 39.900 por 37.900, eu disse só 37.900 é mais, mais de um milhão de reais em crédito pré-aprovado para amanhã logo cedo, você vir para o Galardo Multimarcas, para fechar, nós preparamos para você, esta Space Fox é o carro para a família, motor 1.6, esta com preço abaixo da tabela FIP, ela é completaça, o ano é 2018, de 49.900 por 44.900, só 44.900, o teu pátio está lotado, aqui tem utilitário, aqui tem carro de passeio, tem tudo que eu imaginar e com as melhores ofertas, Marcos. Sem sombra de dúvida, eu quero enfatizar, tá, a pandemia aqui ela não tem vez, a pandemia aqui ela cai por terra e nós realizamos o teu sonho. Quer trocar de carro? Vem para cá, Galardo Multimarcas, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você!